Fala galera, beleza? Bom, hoje eu quero mostrar para vocês mais um NoBreak e mais um defeito. Ele é o NoBreak SMS NET4+. O que acontece? Esse defeito aqui, eu não tenho ele nesse momento. Por que eu vou falar sobre ele? Muitos usuários e muitos seguidores do canal estão solicitando sobre esse defeito. O que é o defeito? O NoBreak está ligado, correto? E, tirei a tomada errada. Quando você desliga, passa de 3 a 5 segundos e ele desarma. Esse defeito eu já quebrei muito cabeça com ele e ele é muito difícil de encontrar. Não é o caso desse NoBreak, mas eu quero dar essa dica de defeito para vocês hoje, para vocês entenderem o que é. Essa é uma das placas desse NoBreak. Ela já está um pouco retirada, as peças dela, mas é só para vocês entenderem. Bom, aqui nessa placa, que é a mesma placa desse NoBreak, ela tem esse componente aqui. Esse componente aqui é um regulador de temperatura do NoBreak SMS. Ele é o regulador de temperatura, ele é tipo um BC548, você tem que retirar ele. E ele é esse componente novo aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar bem. Bom, ele é o LM19. Então, ele é o controlador de temperatura. Ele fica junto com esses transistores de potência. Quando o NoBreak ficar em média 5 segundos e desarma, você já procurou em outras coisas, já viu bateria, já viu outros problemas básicos, que são a bateria, que são cabos, se são outros, não achou defeito, troca esse LM19. É claro que você tem que comprar um componente novo, para ele funcionar corretamente. LM19. Não está dando para focar muito bem, mas é isso mesmo. Ele é o LM19 e ele fica bem aqui. Bem aqui onde eu mostrei, aqui tem os dois transistores, aqui tem os dois transistores, essa aqui é uma placa usada. Apenas para vocês terem uma ideia. Pessoal, esse aqui é outro tipo de placa dele, essa placa aqui é mais antiga. E olha para você ver, ele está, o LM19, ele está nessa chapa de metal. O funcionamento é o mesmo. Toda vez que você pegar uma placa que tenha a parte do transistor e o LM19 estiver nelas, e ele estiver dando esse problema, 5 segundos, você tira da tomada, 5 segundos ele desarma. Não é a bateria. Você testou outros componentes. Não são os outros componentes, você pode ir e pode trocar esse LM19, beleza? Agora deu para pegar bem. É esse componente. Gente, foi uma dica rápida, mas essa é uma das dicas que mais dá nesse tipo de no-break, tanto de 1400 quanto de 700. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Valeu e até a próxima. Tchau.